Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Campeão porra, ai campeão, chupa gambá fila da puta, chupa, e campeão Eric, ai campeão Campeão porra, ai campeão vermelho, minha vida veut呈. Filho da puta! É campeão! Olê, olê, olê! Olê, olê! Olê! Eu canto, eu sou palmeiras até morrer! Alegria! Alegria no coração! O que? O que? Na minha vida inteira ser campeão! Atença! Eu canto, eu sou palmeiras até morrer! Tem que jogar com a alma e o coração! Olê, olê! Olê, olê! Eu canto, eu sou palmeiras até morrer! Olê, olê! Olê, olê! Campeão, porra! Eu canto, eu sou palmeiras até morrer! Alegria! Alegria! Alegria no coração! Eu canto, eu sou palmeiras até morrer! Eu canto, eu sou palmeiras até morrer! Só torcina que canta e vibra! Só torcina que canta e vibra! Só torcina que canta e vibra! Meu chão verde foi respeito! Meu palmeiras é puro peito! Meu palmeiras é puro peito! Não me canso de cantar! Não me canso de cantar! E o palmeiras incentivar! Dá-lê, porco! Dá-lê, porco! Chimbio! Campeão! 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 Filha da puta! Filha da puta! É o melhor goleiro do Brasil, Marcos! Puta que pariu! É o melhor goleiro do Brasil, Marcos! Puta que pariu! É o melhor goleiro do Brasil, Marcos! Puta que pariu! É o melhor goleiro do Brasil, Marcos! 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 Sabe sempre levar o que é sempre mostrar o que de fato é campeão Defensa o que ninguém passa, vem atacante de raça Torcida que canta e viva, defensa o que ninguém passa Vem atacante de raça, torcida que canta e viva, defensa o que ninguém passa E sabe ser brasileiro, você tem a sua vida Vamos surto o que é diferente imponente, no gramado em que a luta não aguarda Sabe tem o que vem pela frente, que a dureza do prédio nada E o Palmeiras matou na partida, transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar o que é sempre mostrar o que de fato é campeão Defensa o que ninguém passa, vem atacante de raça Torcida que canta e viva, defensa o que ninguém passa Vem atacante de raça, torcida que canta e viva, defensa o que ninguém passa Deus sabe ser brasileiro, pois tentará o passo anti-crânico. Quando o sol houve vento imponente, no gramado em que a luta o abata, sabe bem o que vem pela frente, que a pureza do prédio tarda. E o Palmeiras na luta partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar, que é sempre mostrar, que de fato é o campeão. Deteza que ninguém passa, ninguém atacante, assa, torcida que canta e vibra. Deteza que ninguém passa, ninguém atacante, assa, torcida que canta e vibra. Quando o sol houve vento imponente, no gramado em que a luta o abata, Sabe bem o que vem pela frente, que a pureza do prédio tarda. E o Palmeiras na luta partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar, que é sempre mostrar, que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, vem atacante, assa, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, vem atacante de raça. Defesa que ninguém passa, vem atacante, assa, torcida que canta e vibra. O nosso ao viver de interno. Quem sabe ser brasileiro, sustentando a sua vibra. FIBERTO! 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 Obrigado.